Olá, tudo bem com você? Aula de hoje, História, continuação do módulo 4, Oposição à Monarquia, às Ideias Republicanas no Brasil. Abra sua postila na página 122. Vamos falar hoje sobre o movimento republicano. A república é um sistema político muito diferente da monarquia. Observe o esquema a seguir e compare os dois sistemas no que diz respeito a quem governa e a forma como se elege o governante. Aqui, nesta figura, você já pode ver como se veste um rei, como se veste um presidente da república. A monarquia, quem governa é o rei e a república é o presidente. Como o governante assume esse poder? Na monarquia, o rei já é o poder direto, de forma hereditária, ou seja, passa de pai para filho. Na república, o presidente é escolhido por voto direto ou indireto. O sistema republicano é muito antigo. O primeiro se organizou em Roma a partir do ano de 509 a.C. Mas, claro, a república romana era bem diferente do sistema que existe, chamado república moderna. Na república moderna, o comando do estado pode ser exercido por uma pessoa ou um grupo delas, o parlamento. E os governantes podem ser escolhidos por meio de eleição direta ou indireta. É importante saber, não há um governo republicano igual ao outro. As diferenças dependem da época do país e dos interesses do grupo que tem acesso ao poder. O que significa movimento republicano? A palavra movimento, no contexto da disciplina história, quer dizer conjunto de ações de um grupo de pessoas organizadas com o objetivo de provocar mudanças políticas ou sociais. Por que seria interessante instaurar a república no Brasil? As pessoas poderiam participar das decisões políticas do país, né? E quais eram as formas de manifestação dos republicanos? Das pessoas que queriam a proclamação da república. Eles atuavam por meio de artigos, em jornais, faziam reuniões em cafeterias, nas universidades, nas ruas e em clubes republicanos. Vamos acompanhar a leitura a seguir. No Brasil, o movimento republicano tomou força principalmente a partir das últimas décadas do século XIX. Como já havia ocorrido com os defensores da abolição da escravidão, as pessoas que eram a favor da república passaram a se manifestar de diversas formas. Por meio de artigos em jornais, reuniões em universidades, fundação de clubes, conferências em teatros e nas ruas, passeatas, entre outras ações. Os republicanos, em diversos lugares do Brasil, defendiam a importância do sufrágio direto e universal. O que é o sufrágio direto e universal? É o direito a todas as pessoas consideradas aptas de votar diretamente nos candidatos que escolherem para um cargo público. Embora o movimento tenha sido mais forte nas províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, havia nessa época mais de 20 jornais de oposição ao império espalhados por todo o país. As pessoas que defendiam a república eram chamadas de republicanos. Trabalhando com documentos. O texto a seguir traz trechos do Manifesto Republicano de 1870. Leia-o com atenção e faça atividade proposta. Não reconhecendo nós outra soberania, que a soberania é superioridade, autoridade, mais do que a soberania do povo, para ela apelamos. Neste país só há um poder ativo, perpétuo superior à lei e à opinião. A sociedade brasileira, após meio século de existência, como independente, encontra-se hoje, apesar disso, em face do problema da sua organização política, entre a sorte do povo e a sorte da família. Foram os interesses dinásticos os que sobrepujaram os interesses do Brasil. O voto do povo foi dispensado. Não há nem pode haver representação nacional onde não há um livre. Expostos os princípios gerais que servem de base à democracia moderna, única que consulta e respeita o direito e a opinião dos povos, temos tornado conhecido o nosso pensamento. A convocação de uma assembleia constituinte para instaurar um novo regime é necessidade cardeal. O que é necessidade cardeal? Necessidade principal, fundamental. Observe a legenda. No manifesto, grife os trechos com a cor adequada ao que cada um deles representa. Você vai pintar de amarelo, a necessidade urgente, de verde, críticas à monarquia, e de azul, como deve ser o novo sistema político. É só grifar no texto acima. Número 2. Leia os quadros abaixo e assinale apenas as ideias defendidas pelos republicanos. Você vai marcar, então, somente o que os republicanos defendiam, tá? As mulheres brasileiras e o movimento republicano. Em 1824, quando a primeira Constituição foi criada, escritoras, poetisas, jornalistas, comerciantes, donas de grandes propriedades de terra, entre outras tantas, não se conformavam com o fato de terem sido excluídas do direito de participar e intervir nos assuntos políticos do país. Elas queriam a cidadania plena e o reconhecimento de que eram capazes de tomar decisões importantes para o Brasil. Queriam o direito de votar e de se candidatar aos cargos políticos. Assim como os outros grupos de brasileiros descontentes com a monarquia elas encontraram nas propostas republicanas um caminho de esperanças. Por isso, passaram a se manifestar e acreditar que finalmente seriam respeitadas como capazes de participar das decisões políticas do país. Nessa época, a maioria das pessoas acreditava que as mulheres eram incapazes de tomar decisões sozinhas, principalmente quando se tratava de política. À esquerda, Leolinda de Figueiredo D'Altro e à direita, Josefina Álvares de Azevedo, duas mulheres que lutaram pela participação feminina na política do país. Muitas mulheres brasileiras, durante o século XIX, participavam ativamente das discussões polêmicas na época. A abolição da escravidão, o voto feminino e a implantação da república no Brasil. Elas, das mais diversas maneiras, reivindicavam o maior espaço de participação política e o reconhecimento como cidadãs brasileiras. Ainda durante o governo de D. Pedro II, algumas chegaram a pleitear o direito de voto. Uma delas, a cirurgia dentista Isabel de Souza Matos, entrou com um pedido na justiça, baseando-se em uma das leis brasileiras aprovada em 1881, que dava aos portadores de títulos científicos o direito de votar e conquistou o que desejava. Olha que legal, né? Em 1888, Josefina Álvares de Azevedo fundou na cidade do Rio de Janeiro o jornal A Família, contendo artigos de sua autoria e também de importantes ativistas no movimento feminista da época. O jornal defendia a abolição da escravidão e o reconhecimento dos direitos das mulheres pelo governo e pela sociedade em geral. Um, assinale a alternativa que complementa a informação a seguir. Em 1824, no Brasil, algumas mulheres reivindicavam. Você vai ler as alternativas e vai assinalar a alternativa que completa, que complementa essa informação, ou seja, as mulheres reivindicavam. Dois, segundo o texto, no século XIX, alguns assuntos eram polêmicos entre os brasileiros. Entre eles, podemos citar. Você vai ler as alternativas e vai marcar a alternativa que contém os assuntos que eram polêmicos entre os brasileiros naquela época. Em casa, preencha a cruzadinha com as palavras que completem as frases. Você vai ler as alternativas e vai completar com a palavra adequada conforme o número de letras da cruzadinha. Número dois, qual era o desejo comum aos brasileiros que pediam mudanças no regime político do país? Número três, leia as frases a seguir e assinale com um X as que estão incorretas. E letra B, reescreva as frases assinaladas, corrigindo-as. Você vai ler e interpretar cada uma dessas frases, marcar as incorretas e corrigi-las na sequência. Número quatro, releia o item As Mulheres Brasileiras e o Movimento Republicano nas páginas 124 e 25 e responda O que essas mulheres defendiam? Fácil! Você é totalmente capaz de fazer sozinho. Basta ler, releir a sua apostila, encontrar as respostas, analisar as afirmações, tirar foto e mandar para a professora. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Vejo você na próxima aula. Até mais!